E aí minha gente, tudo joinha com você aí do outro lado? O meu nome é Ana e no vídeo de hoje nós vamos falar de uma marca de chocolate maravilhosa, na verdade duas marcas, maravilhosa que chegou aqui há pouco tempo, pelo menos aqui na minha região chegou há pouco tempo, eu já vi essa marca de chocolate, por exemplo, em Campos de Jordão, só que assim, era muito caro, e agora chegou aqui na minha região, fui no mercado e achei esse chocolate aqui, gente, essa marca de chocolate, ela é maravilhosa, e eu não tinha achado ela aqui até então, lá em Portugal ela é muito comum, ela é muito, assim, qualquer pessoa compra essa marca de chocolate, ela é muito em conta, tanto essa marca de chocolate que é a Milka, Milka minota, né, custa nada, tanto essa aqui de Nutella, tipo um biscoito, pra mim é tipo um biscoito, né, pelo menos parece, na hora que eu abrir vocês vão ver, mostra até um pouco aqui, ó, recheado com Nutella, lá em Portugal você consegue comprar um saquinho cheio disso aqui, super em conta, aqui no Brasil eu não tinha visto até então, aí eu fui no mercado e falei, não acredito que tá tendo desses doces aqui no Brasil também, tão acessível assim as pessoas, né, que antes não era tão acessível, e os lugares que tinham eram muito caros, né, que não tinha como comprar de forma nenhuma, então, assim, eu achei de mercado, comprei e achei interessante trazer pra vocês aqui no canal, porque se tá acessível pra mim, vai ficar acessível pra vocês também, se não fosse acessível, eu não comprava, tá, eu nunca vou trazer uma coisa aqui no canal que não será acessível, né, porque eu acho isso meio chato, quem pode, pode, se a pessoa faz vídeo com comidas caras, pode, não tem problema algum, agora eu sempre vou tentar trazer algo acessível aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá abrir essa belezinha, que eu não tô conseguindo abrir, pronto, depois de uns 15 dias eu consegui abrir, ah, eu esqueci de falar algo importante pra vocês, vamos ver se eu vou enxergar, né, esse aqui, ele é recheado com caramelo, tinha um, era tipo flocos, né, um floco de caramelo, e esse aqui, ele é recheado de caramelo, pra quem gosta de caramelo aí, é uma delícia, tem outros sabores também, pelo menos no dia que eu fui no mercado, só tinha esse aqui, então eu peguei isso daqui pra fazer o vídeo, mas tem muitos sabores, gente, tem até de... Esqueci o nome, eu vou tentar trazer pra vocês aqui no canal, se eu lembrar, eu vou deixar o nome aqui, tá bom? Do recheio do outro que eu comi, que eu achei maravilhoso. O cheiro, gente, é tudo, o cheiro desse chocolate, esse chocolate é vida, é um dos melhores chocolates que eu já comi na minha vida, então eu posso falar aqui com muita propriedade pra vocês sobre ele, tá bom, gente? Ó, vocês estão dando pra ver o recheio? É maravilhoso esse chocolate aqui, nossa, eu amo, ele é o leite com o recheio de caramelo, olha isso, não sei se deu pra vocês verem, ó. Nossa, gente! Então, gente, foi esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dessas duas indicações que eu dei, maravilhosas, gostosas, que eu super recomendo que você coma, que você compre, que você se delicie, tá bom? Comenta aqui embaixo se você já experimentou algum desses dois, se você já experimentou algum outro sabor, comenta aí, vamos interagir, vamos conversar, não é mesmo? Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele joinha aqui, vai me ajudar bastante. Se inscreve também pra você não perder nenhum vídeo de indicações aqui, beleza? Tem muito vídeo bom vindo por aí, tem muita coisa boa chegando aí, tem muitos vídeos bons também já liberados aí no canal, pra você que tá chegando agora, então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, eu fui!